Quer falar isso, tipo, ah, vamos ter a Holanda novamente, vamos ganhar novamente, em 2019 a Holanda ganhou, em 2024, será que a Holanda ganha novamente? Não creio que ganha não. Porém, essa música é muito boa, eu gostei muito. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xabola X Aerovision, hoje eu estou aqui com o Manuel, e vamos reagir a mais uma música que foi escolhida internamente no Aerovision 2024. Então roda a vinheta! E vamos reagir aqui à canção da Holanda, que tinha selecionado internamente o Just Claim, com a canção Europapá, que quando vi a cara dele, falei assim, ah, lá vem um caria, meu Deus, não superou mesmo o tchá-tchá-tchá, e olha que eu gosto de tchá-tchá-tchá, mas isso não vem ao caso. E, Manuel, pronto para reagir à canção holandesa? Prontíssimo e curioso. Certo, estamos bem curiosos. Então, um, dois, três, foi! Um, dois, três, foi! Um, dois, três, foi! Bom, eu gosto do instrumental, que é muito eurodense dos anos 2000. É muito eurodense. Sim. E bem, é uma música em holodez, então a baixa de 3 não fica pra mim, porque tá em idioma oficial. É o Jim Carrey. Ah, meu Deus do céu. Tá. Italiano, tem alemão. Então... Essa coisa de vários países... Ok, stromipapa. Essa coisa me fez lembrar uma música... Ah, stromai. Isso me fez lembrar uma música que ficou em segundo lugar na final finlandesa do ano passado. Aqui também tem a referência de várias coisas, de vários países da Europa. Eu prefiro a música do final nacional finlandesa do ano passado, que é isso. Porque ela é palhaça, mas tinha uma más qualidade, sei lá. Tá o batidão. Que isso? Vamos pra rave agora. É o batidão. É bem isso, daí é a coisa mais holandesa. Impossível. Música eletrônica holandesa é sempre famosa. É rave. Uhum. Música eletrônica holandesa é sempre famosa. Música eletrônica holandesa é sempre famosa. O que? Eu confesso que esse final deixou uma música que parece palhaçada um pouco séria. Porque dá pra ver que é uma música que dedicou para o pai dele. É uma música feita para o pai dele. O pai dele. É. Né? Com esse final de... Ah, eu sinto sua falta, papai. De que te vejo... Volta. Eu ainda te escutei, porque... Ok por uma música desse jeito. Mas, enfim, opiniões. O Manuel que achou? Eu não sei o que falar. Eu não sei, não. Eu tô... A palavra certa é uma palavra bem antiga que eu vou falar. É estupefato. Eu não sei... Eu sei o que... A música de várias camadas... Pô, é quase como se fosse duas músicas. Você tá na música antes ali, super animada, um eletro, um batidão forte. A gente vê uma voz, um piano, uma música dedicada ao pai dele. E não sei o que... Eu falo... Meu Deus! Não era um Joker? Um personagem Jim Carrey total. Aquelas facetas, caras e bocas. E depois... Ah... Vou tocar no seu coração agora. O palhaço também chora. Tipo isso. Vamos dizer assim, mais ou menos. Mas... Contudo, entretanto... Eu gostei da música. Eu gostei muito da... Da música. Eu não pensei que ia falar isso, tipo... Vamos ter a Holanda novamente. Vamos ganhar novamente. Em 2019, a Holanda ganhou. Em 2024, será que a Holanda ganha novamente? Não creio que ela ganha, não. E... Por incrível que eu pareça, a música é muito boa. Eu gostei muito. Tô torcendo que sim. Tô torcendo que sim. Não, não venha. Porque... Sério. Não, não venha. Não venha. Pare. Eu... Em 2019, eu torci pra Espanha. Eu torci pra Espanha em 2019. Deixa eu torcer pra quem eu quiser. Eu também torcia pra Espanha em 2019. Mas essa... Mas enfim. A música é muito boa. É muito divertida. É muito frenética. É muito frenética. Tem várias camadas da música. É diferente do... 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 Normal, vamos dizer assim. Do comum. Uhum. Eu confesso que quando vi ele, eu fiquei meio... Com o pé atrás. Que achei estranho. Mas... Eu não odiei. Eu não odiei isso daí. Isso que me fez ficar... Ficar... É um... É uma música bem eletrônica. Estilo holandesa mesmo. Bem rave. Que é uma... Tem uma letra bem interessante. Porque não é só dedicada ao pai dele. Mas também algo sobre de... Que me deu a entender como se fosse de... De... De que mesmo de ele estando em vários lugares da Europa. Ele tem a ligação com a família. Tudo mais. Isso me fez realmente lembrar... Aquela coisa de... União entre o povo europeu. Abafa. Abafa. Mas não é de tudo ruim, não. Não vou torcer. Não vai vencer. Mas ela não é de tudo ruim, não. Sendo bem honesta. Não. Desculpa. Ah... Agora indo às notas. É só nota, Manuel? Eu... Vou ser justo das minhas notas. Nos meus comentários. Porque eu sempre falo... Acho que quando mando uma música só de clipe. E não tem um ao vivo. É... Uma faca de dois gumes. Ou pode ser uma surpresa. A apresentação. Ou pode ser um fracasso total. Um desapontamento. Ou algo do tipo. Então... Eu gosto da música. Uma das minhas favoritas. Vai ficar o top 5. E... E... Eu vou dar um 8,5. Eu vou dar um 8 para essa música da Holanda. Um... E qual é a nota que vocês dão para ir ao mapa? Comenta aqui com a gente. E aproveita e dê um joinha no vídeo. Compartilhe nossos vídeos. Inscreva no canal. Clica no sininho para não perder as notificações. Uma vez mais reacts. Mais vídeos do Bruno Eurovídeo. Vão vir. Mais lives. Fiquem com a gente. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.